Olá, boa noite! Mais uma receitinha de cuca de banana. É uma cuca caramelado. Você dora o açúcar, você dora uma xícara de açúcar, não pode deixar queimar o açúcar. Depois você bota meia xícara de água depois do açúcar dourado, você mexe até ele ficar no pontinho de você botar a banana. Aí você bota a banana, deixa a banana lá no açúcar dourado e você vai fazer a massa da cuca. Essa massa da cuca é um preparo especial para não ficar com gosto de ovo. Você pega três ovos, uma xícara de açúcar, uma banda de limão sem a semente, você espreme junto com os ovos e o açúcar e você bate. Mas bate assim uns cinco minutos até ele imunizar, ficar assim, tipo um creme, né? Aí você bota um copo e meio de leite, mexe, mexe, depois você coloca três colheres de margarina e vai desmanchar até ele imunizar todo. Depois você vai colocando o trigo, você coloca uma xícara, você mexe, mexe, mexe até desmanchar tudo. Você coloca outra xícara, na verdade ele vai três xícaras de trigo nesta cuca, né? Aí você bate tudo junto. Por último você coloca uma colher de fermento. Aí depois você espeja por cima da banana caramelada, né? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Que coisa mais gostosa. Eu tô tomando um cafezinho agora, né? Meu, muito gostoso. Cara, não fica nem um gostinho de ovo, nem um gostinho mesmo. Então se você quer fazer bolo sem gosto de ovo, bota meia banda de limão. Qualquer limão. Se é a semente, né? E você mexe ele bastante, depois você bota pra assar. Aí tá a minha receita da cuca caramelada. É muito gostosa. Olha aqui, ó. Olha como é que ela fica. Caramelada com a banana. Fica muito boa, muito gostosa. Beleza? Que Deus abençoe quem tá aí no YouTube. Quem tá me acompanhando, quem tá me seguindo. Que Deus dê a benção todos os dias. Cada um que tá curtindo, que tá se inscrevendo, que tá indo lá no meu canal. Eu agradeço. Que Deus abençoe cada um de vocês. E muito obrigado. Gratidão. Beijo no coração. Fica com Deus.